Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de recebidos aqui no canal. Vou compartilhar com vocês tudo aqui que eu recebi. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí bastante like, tá bom? Chama as amigas e vem com o que eu confio. O recebido mais recente foi esse cachorrinho aqui, ó, pra quem não sabe, o nome dela é Paçoca. Gente, ela veio lá de Pedro de Toledo, o homem falou assim, pode levar que ela vai ficar bem pequenininha, a mãe é pequenininha. O pai é menor ainda, aí passou cinco meses, virou um boi. Que cadeira, mas eu amo esse boi. Aí minhas bonecas estão aqui, gente, ó. Né, boneca? E a bonecona número um que sempre gostava de aparecer nos recebidos desde o começo do canal. Né, boneca? Linda. Tá com ciúme, Pituca? Tá? Tá com ciúme, a boca ela desce e sai fora. Olha a cara dela. Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na manhã, sumi. E a minha companhia já sabe, né, gente, que as minhas fofuras preferidas são essas três coisas lindas. Então eu não resisto cachorro, amo animal de estimação. Né, agora chega de falar com os recebidos, que já tem um minuto aí de vídeo, eu não mostrei nada. Vou começar mostrando os recebidos da New Chic, tá? A primeira tá vendo um pacotinho, aqueles pacotinhos pretinhos, né? Só que eu já abri logo porque eu já queria ver como ele fica na decoração da cozinha. Super ansiosa. Então eu recebi essa cestinha, ela é uma cestinha de bambu, gente, a coisa mais linda. E tá lindo pra decorar a cozinha. Olha só que lindeza, né? Assim, aqui do lado tem, ó, as alcinhas, né? Eu tô pensando em colocar o saleiro aqui, o pimenteiro. Acho que fica bem bonito o moedor de pimenta. Depois eu vou compartilhar com vocês, tá bom, decorando. Então, ó, essa cestinha linda que eu tô apaixonada por ela já. Tem tudo nesses pacotes assim, tá? Quando não é branco, é preto. Esses recebidos aqui, eu já sei tudo o que que é, porque foi eu que escolhi lá no site, tá bom? Agora tem recebidos aqui que estão nas caixas que eu não sei o que que é, eu abri junto com vocês. Deixa eu pegar aqui a tesoura, por aí. Pode ficar despreocupadas, tá bonitos, que tá tudo higienizado. Olha só, que lindo. É um tapete peludinho, né? Se chama tapete feucudo. Ele é marrom, beijinho e cinza. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, que lindo. Vai ficar top aqui no home office. Olha só, que lindo. Quando eu colocar o vinílico, então eu tô pensando em decorar com ele aqui. Mas eu achei bonito também, acho que combina bem no quarto. Mas depois eu decido, né, gente? Ó, o tamanho dele é muito bom. Vou deixar o link, tá? Pra vocês aí. Vai direto no site. Direto no produto. Nossa, ele é enorme, eu pensava que era menor. Olha o tamanho. Acaba até na sala. Eu falei cinza, mas acho que não é cinza não. É um marrom mais clarinho. Não quer sair. Ó, gente, tá muito lindo esse tapete. Ó, Mel. Ó, super macio. Olha, que coisa linda. E atrás, antiderrapante, tá? Eu gosto muito desse tipo de tapete. Eu já tive um bem peludão. Só que era muito ruim de lavar, gente. Aí esse aqui dá até pra lavar na máquina. O outro, não era ruim de lavar. Ele era ruim de secar. Por ele ser muito peludo. E muito assim, atrás. Não era assim. Era bem, sabe, de tapete. Bem... Aí era muito ruim de secar. Ficava uns 5 dias, 6 dias pra secar. Aí quando secava, não ficava com cheiro tão bom. E eu já tenho um tapete desse estilo. É ótimo pra lavar na máquina. Pode lavar no chão também, se você quiser, com a vassoura. E seca super rápido. E ele penetra bem o cheirinho de amaciante. Fica bom cheiroso, o cheirinho do sabão. Apesar que esse tipo de tapete não pode pôr amaciante, né? Tem que lavar com sabão líquido. O próximo, eu peguei pra mostrar. Mas a pessoa que já deitou. Por quê? Porque a caminha é de cachorro, né, gente? Deixa eu mostrar pra as bonitas, tua cama, a cama de vocês. Eita, essa cama é grande, cada um de vocês três. E ela gosta muito dessa cama, porque desde pequenininha, né? Desde quando ela chegou aqui em casa, eu já abri o pacote e já coloquei a cama pra ela dormir, né? Porque só tinha a cama da Mel e da Pituca. E aí quando eu pego, ela já sabe, né? Que é na hora de nanar. Ela ama essa cama. Ama, ama de paixão. Ó, a cama é assim. Ela tem um tamanho grande, tá? Mas eu vou deixar aí o link do site. Outra coisa, aqui na frente é o tecido aveludado e esse tecido acalma os cães. Ó, atrás ela é assim, então dá pra você deixar assim. Ou assim. Aí é bom que dá pra tirar pra lavar a almofada. Olha, gente, o tamanho dela. Muito bom. Aqui é meio que impermeável, sabe? E borrachado. Atrás, ó, é assim. Ela é de ótima qualidade, tá bom? Então, super recomendo. Gostei bastante. E as cutucas também. Ó, gente. O próximo é esse daqui. É um lustre que a gente quer colocar aqui no corredor da escada. Acho que vai ficar bem bonito, bem bacana. Quando a gente for montar, eu mostro pra vocês. Mas eu vou deixar o modelo dele passando aí na tela, tá? Deixa eu tirar tudo aqui pra mostrar. Aí aqui tem o manual de instruções. É um lustre pendente, tá bom? Ó, aqui tem as... Ó, pra prender. Coisa mais linda, gente. Eu vou deixar a foto dele aqui pra vocês verem o modelo. Ó, tô com medo até de abrir. Se perder um levacinho desse, já era. Mas, ó, gente. Ele é estilo que eu tenho. Aqui, que eu vou pular na sala. Só que ele é menorzinho. Fica lindo. Ó, mais um aqui. Todos que eu mostrei por enquanto, até agora. Tudo dá meu chique, tá, gente? É o que? Vou mostrar, ó. É um cesto de roupas. Ele é bem legal porque ele tem as hastes aqui, ó, de alumínio. A gente vai montar depois. Bem bacana pra colocar na lavanderia. Eu acho que fica bem bonito. Ele é desse modelo aqui, ó. E aqui mostra as instruções pra montagem. Tem de várias cores. Eu escolhi preto, tá? Aqui na frente, ó, escrito lavanderia em inglês. Ó, mostrando aí pra vocês. Até rimou. Ele tem um tamanho muito bom. Fica bem bacana. Aqui também, ó, ele fecha assim. Bem legal, gente. E aqui, ó, as hastes de alumínio pra poder montar e ficar com esse estilo legal. Vou deixar a foto aí, tá? Passando na tela do modelinho dele. Ah, eu fechei e esqueci de pôr. Se vê depois eu vou. Ó, gente, agora tem essa caixinha aqui. É da Natália do Vale. Ela é lá de Macaúbas, Bahia. Olha, vem lá da Bahia. Um beijo pra todas bonitas da Bahia. Um beijo pra todas bonitas do Brasil. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Um beijo também pras bonitas do estrangeiro. Tem muita gente aí dos States que me acompanha. Eu tô super feliz. Tá bom, bonitas? É muito bom ter vocês pertinho de mim. E bonitas também. Nossa, essa caixa tá dura pra abrir. Achei, que lindo. Ai, que lindo. Deixa eu mostrar, gente. Ai, que graça. Essa suplá de crochê. Eu amo essas coisas assim, artesanais. Olha, gente. Que lindeza. Rosa, azul e beige. Ela é muito chique, gente. Ó, tem até a etiqueta dela personalizada aqui. Ó, Natália do Vale. Com uma coroa aqui, ó. Ó, que top. Lindo. Então tem um, dois, três. Ai, quatro. Agora dá pra fazer a mesma posta com mais gente. Ó, o que eu sempre recebo, né? Dois. Tem que ficar casal, né? Vou fazer a amiga não, mas não. Ó, gente. Então tem o cartãozinho dela. Ó, que lindo. E tem, ai, que graça, Natália. Ó, os, as argolinhas pra colocar no guardanapo. Ai, tem quatro aqui, ó. Que gracinha. Ó, gente. Lindo, ó, como fomos até um buqueiro. Linda Sabrina, é com muito prazer que enviou esses mimos pra você. Meu coração transborda de gratidão. Me sinto imensamente honrada em ter a oportunidade de produzir pra você. Espero que você goste da mesma maneira que eu amei trabalhar pra você. Agora, sua linda casa recebe um pedacinho do meu imenso amor e carinho por você. Eu tenho o Instagram, que é o arroba Natália do Vale Oficial. E o canal no YouTube, Natália do Vale Diaway. Ó, gente. Ela ensina a fazer. Olha que legal. Bina, o meu maior interesse é divulgar o meu canal no YouTube. Viu? Pôs lá em cima o crochê pra mulheres e homens que querem aprender ou aprimorar e ter uma renda extra. Meus tutoriais são gratuitos. Olha, gente, que legal. Bina, desejo que Deus continue lhe abençoando hoje e sempre. Você e toda a sua linda família. Com toda a minha gratidão. Natália do Vale. Que lindo. Gente, eu vou deixar aqui o Instagram, WhatsApp, canal do YouTube da Natália. Então, você olha só, gente. A pessoa, você aprender a fazer essa coisa linda? Ou se você quiser encomendar também lá da Natália, tá bom? Coisa mais linda. Vai estar tudo aqui na descrição. Leiliana Santos Costa Rocha do Espírito Santo. Olha, gente, que legal. Que gracinha a sacolinha, né? A embalagem de presente. Deixa eu abrir aqui. Aqui tem coisas super úteis que as donas de casa amam. Usam muito e precisam muito também, gente. Pano de prato. Que lindo. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ai, tem frases. Olha. Jesus é o nosso salvador. Ai, que gracinha, gente. Tem outra aqui. É uma bonequinha. Bem graciosinha, gente. Minha avó que gosta de pintar essas bonequinhas. O Senhor te abençoe e te guarde. Ai, que gracinha a bonequinha. É mó bom esses panos pra secar a louça. É tipo um pano de saco. O porquinho aqui, ó. Com o bolinho. Deus sabe o que é bom pra você. Ai, que gracinha. Ela parece um porquinho dos três porquinhos. Aí tem a carta aqui dela. Deixa eu ler aqui. A carta dela é enorme, gente. Aí eu vou ler mais ou menos aqui pra vocês, tá? Senão a gente fica muito longo. Tem bonita que fala. Ai, Bino, não tenho paciência quando você lê as cartas. Quando você lê as coisas dos produtos. Mas é que a gente tem que divulgar, né, gente? Desculpa aí quem não gosta. Mas faz parte do meu trabalho. Ela falou assim. Olá, querida Sabrina. Paz do Senhor. Amém? Meu nome é Leila. Sou da Serra do Espírito Santo. Sabrina, é com enorme prazer que lhe escrevo. Que Deus abençoe que você possa ler a minha cartinha. Espero que esteja tudo bem com você e toda a família. Sou cristã. Amiga, acompanho o seu canal há muito tempo. Fico feliz pelo que você conquistou. A sua casa e o que tem conquistado. Glória a Deus. Salmo 108, versículo 13. Com Deus conquistaremos a vitória. E Ele pisará nos nossos adversários. Amém, bonita? Tudo o que impediu, Deus tem o tempo certo. Amiga, nessa pandemia fiquei vendo seus vídeos. A cada dia estou sempre feliz. Estou enviando essa lembrancinha. Não repare com muito carinho. Não repare. Foi com muito carinho a ti. Eu venho ver eles e outras coisas. Tenho um canal há oito meses. E senti de coração pra você divulgar. O canal dela, gente, é Leila Rocha. Instagram Leila Rocha Oficial. Quero agradecer a Deus. A ti é a oportunidade de te desejar todas as bênçãos na sua vida. Saúde, paz e prosperidade. Um abraço pra sua mamãe e papai. Ah, seu pai é ótimo profissional. Meu esposo assiste comigo. Seu pai é show. Ele é muito concentrado. Ótimo profissional. Tô lutando aqui também pra construir a minha casa. Começar a construir a nossa casinha. Mas se Deus quiser, vamos conseguir. Então, gente, ó. Li praticamente a cartinha toda, né. Não tem nada pessoal. Às vezes as pessoas mandam a cartinha. Tem alguma coisa no assunto pessoal, né. Não gosta de que seja tratada aqui. Mas a cartinha dela soubeu pra agradecer mesmo. Falar que me acompanha. E pedir uma força aí pra divulgar o canal dela. Então, é Leila Rocha. Se inscreve lá, tá bom? Vou deixar aqui na descrição o canal da Leila. Ó, tem uma caixinha aqui que é lá de Goiás. Quem mandou... Deixa eu ver se tem o nome da bonita. Ai, não tem o nome dela? Silane Alves. É a Silane Alves que mandou. Deixa eu abrir aqui. Gente, olha só. Que lindo. Produto artesanal feito com muito amor. Crochê. Que eu amo coisa de crochê. E aqui quem deu e quem faz é a Lani Crochê. Tem até uma etiqueta aqui dela, ó. Personalizada. Tá vendo? Ó, feito a mão com muito carinho. Vou deixar o Instagram dela passando aqui na tela. E o zap dela também. Essa aqui tá enorme. Deixa eu abrir essa aqui, menina. Olha só que lindo suplá de crochê. Formatinho de melancia. Ó, tem um. Dois. Três. Ai, que graça. Quatro. Eu tô super feliz porque estão mandando, assim, quatro, né, gente? Pra minha família. Então, todo mundo fica com o pratinho bonitinho. Todo mundo é igual, né? Isso aqui tá bem pesado. Eu vou... Será que é jogo de banheiro? Parece ser jogo de banheiro. Porque tem várias peças. Eu gostei da cor. Ai, que graça. Será que é? Pera aí. Deixa eu mostrar. Eu sou vários tapetes. Uma passada... Será que é de cozinha? Pera aí, gente. Ó, vou abrir e vou mostrar pra vocês, tá? Ó, tem uma passadeira. Olha que graça. Que linda. Outra passadeira aqui. Ai, que linda, gente. Ó. Ai, Pituca, desculpa. Não sei o que que tava aí. Ai, é tudo passadeira. São várias passadeiras que dá pra pôr na casa inteira. Essa cumpridona aqui, pra pôr em frente à pia. Da hora, fica. Tá vendo? Ó, enorme. Uma em frente ao fogão e outra em frente à geladeira. Entendeu? Mas se quiser também, pode colocar no quarto. Coloca uma de um lado e outra do outro. Fica bem legal também. Porque meu quarto tá nesse todo de rosa com... Com cinza. Vai super combinar também. Ou põe na cozinha. Ou depois põe no quarto. Fica feita calma. Vou deixar todos os contatinhos, tá? Instagram da Lani. Que lindo. Ó, gente. O próximo. É da Mococa. Hum. Gente, a caixinha tem bastante coisinhas deliciosas. Tem essa sacola, ó. Personalizada da Mococa. Olha que legal. Então tem mistura láctea condensada da Mococa. De leite e leite gordura vegetal. Tem dois, ó. Ah, não. Esse é diferente. Leite condensado integral. E esse aqui é mistura láctea. Aí tem Mocoquinha. Mocoquinha. Esse aqui é a cara do Éden. Mocoquinha. Né, gente? É chocolatado que ele ama. Ó, uns Mocoquinha. Pro Zé do chocolatinho. Com certeza isso aqui é maravilhoso pra ele. Aí tem Mococa. Creme de leite leve. E tem o Mococa. Mistura de leite. Soro de leite. E creme de leite de gordura vegetal. Ó, gente. Tem também coco ralado. É bom que você conhece assim a marca e sabe os produtos, né? Porque, ó. Eu só conhecia esse Mocoquinha e o creme de leite condensado. Eu não sabia que tinha coco ralado. Queijo ralado também, ó. Olha que legal. Queijo ralado. Leite de coco. Ó, dá pra fazer uma receita bem da hora aqui, uma sobremesa. E aqui, manteiga. Olha, gente. Manteiga de primeira qualidade. Tá de Mococa. E aqui, ó. É a tampinha pra depois que abrir aqui, ó. Tá vendo? Você coloca a tampinha. E ela tinha uma gracinha. Ó. Bom, que da hora, né, gente? Várias receitinhas aí dá pra fazer. Oi, Sabrina. Tudo bem? O mês das mulheres chegou e comemorar essa data ao seu lado é uma honra pra nós. Mas você sabia que a Mococa foi criada há mais de 100 anos por uma mulher de luta chamada Isabel Barreto? Olha, Barreto. Barreto é a família da minha avó. Na época, Dona Isabel vendia manteiga artesanal de porta em porta e ultrapassou barreiras para conquistar seus sonhos. A gente sabe que ser mulher, ainda mais gastronomia, é nascer com a vontade e o poder de transformar o mundo e vencer desafios. E assim, como a Dona Isabel, você inspira para outras mulheres a sonhar e vencer. Que lindo. Você tem tudo a ver com a Mococa. Adora. Por isso, é com muito carinho e orgulho que a Mococa pensou em homenagear todas as mulheres que inspiram muitas outras jornadas de sucesso pelo mundo. Vamos com a gente nessa mulher, mês da mulher Mococa. Um abraço aqui para a Mococa. Ai, gente, só quando sobrinha abriu. Mas fica aí, né, gente? Ai, que da hora. Amei a cartinha. Gente, produtos Mococa vocês encontram aí em vários supermercados. Mas eu vou deixar o Instagram tudo aqui na tela. Ó, gente, a próxima é essa daqui, ó. Uma caixa bem grande, bem pesada também. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Que lindo. Gente, isso aqui eu já sei até o que é. Foi a Solange que entrou em contato comigo. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Para decorar o lavabo e decorar em cima da estante. Espera aí que eu vou ajeitar tudo. Parabéns pelo seu trabalho. Com carinho, preparei esses arranjos para decorar o celular. Felicidades. Gente, é tão lindo o Instagram da Solange. Ela faz vários arranjos. Um mais lindo que o outro. E, gente, sinceramente, parece natural os arranjos que ela faz. Então, gente, lá embaixo do nosso lavabo tem que ser plantas artificiais. Muita gente comenta, eu falo, Bina, não tem saída de ar, né? Não tem ventilação. Depois que você colocar a porta, vai ficar muito fechado. Não tem iluminação também natural. Só tem iluminação artificial da lâmpada. As plantinhas não vão gostar. E, realmente, gente, elas não gostaram. Ficaram amareladas, murchas. Mas aí eu já tirei tudo lá. E a Solange mandou... Ai, é tão lindo, gente. Olha. Arranjos. Espera aí que eu vou tirar tudo para mostrar. Calma aí. É muito lindo. A Solange arrasa. Eu tô até com dó de colocar lá no lavabo, porque só vão ver quem for usar o lavabo. Eu acho que eu vou colocar no lugar bem visível, assim, para chegar na minha casa e já ver essa lindeza. Olha só. Então, esse arranjo, ó, bem bonito. Aqui, ó, de madeira, tá vendo? Eu vou colocar lá no fundo do lavabo, assim, ó, pregado, sabe? Para deixar o chão livre também quando precisa lavar. Ó, então, aqui tem samambaia. Tem um mix de várias verdinhas, ó, suculentas. Olha que gracinha. Não tô falando para vocês que parece natural. É muito lindo o trabalho dela, ó. Aí, tem esse. E esse aqui é maravilhoso. Tem costela de adão. Ai, eu sou apaixonada por costela de adão e eu nunca acho para vender aqui, né, em São Vicente. Ó, então tem costela de adão, tem jibóia, tem suculenta. Olha que lindeza. Comenta aí, qual é o nome dessa aqui? É linda também. E essa aqui também, ó. Essa aqui parece mini samambaia. Eu acho que é mini samambaia, não sei. Comenta aí, gente, os nomes, se vocês souberem, tá? Lindo, né? Nossa, perfeito. E eu tô com muita dó de colocar no lavabo, porque eu tô pensando em reformar lá a área da frente. Vai ficar tão bonito colocar lá, né? Mas eu deixo no lavabo. Aí, depois, quando eu reformar a área, eu mudo para lá, entendeu? Né? E decora dois lugares. Olha só, é igualzinha de verdade. Eu tô apaixonada. Vai ficar lindo em cima do painel. Quero colocar naquele cantinho. Depois eu vou compartilhar com vocês. Ó, que graça aqui. Nossa, parece de verdade. Só tô falando pra vocês que é de mentira. Se chegar alguém na minha casa, que linda essa planta, como que você cuida dela? Fala assim, só tira o pó, porque é de mentira. Ó, o vaso é lindo também, ó. Deixa eu mostrar aqui. Preto com rose gold, ó. Fazer um tipo de cimento lindo, vai super combinar. Ai, muito lindo, gente. Corre lá no Instagram da Solange pra ver os trabalhos dela. Coisa mais linda. Ó, que graça. Quer ver? Essa aqui eu tô com medo de cair. Mas, ó, fica lindo. Ó. Olha só, aqui no meio. Que lindeza. Fico mostrando várias vezes porque eu tô impressionada. É muito lindo. Ó. É um cartãozinho dela aqui, tá? Vou deixar o Instagram, o WhatsApp. Solange Arjona, arte em flores e decoração. Decore e eternize momentos com o arranjo feito especialmente para você. Com carinho. Que lindo. Eu tô impressionada com esses. Encantada também. Com esses recebidos pra casa nova. Nossa, tudo muito lindo, muito útil. Ainda tem mais coisa aí pra compartilhar com vocês. Então, bora lá. Ó, o próximo é essa caixa aqui. Enorme. Tem coisa linda aqui, maravilhosa também. Vocês me ajudaram, viu? Lá no Instagram, na enquete. São as torneiras pra nossa cozinha e pro banheiro, tá? É da Icasa Shop. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Tem super bem embalado. Vou pegar a tesoura aqui pra abrir e mostrar. Então, ó. Icasa Shop. Gente, corre lá no Instagram deles que vocês vão se apaixonar. Tem vários modelos de torneiras. Acessórios pra banheiro. É um mais lindo que o outro. É até difícil de escolher. Por isso que eu pedi pra vocês a indicação lá no Instagram. Vou colocar aqui o resultado da enquete da torneira, tá? Pra pia. Ó, essa daqui é a torneira da pia. Gente, olha essa torneira. Ela é enorme. Na foto, a gente vê assim, pensa. Ah, é grande. Mas quando chegou, é enorme. É torneira gourmet. Depois o Ed vai estar lá e eu vou mostrar pra vocês. Que linda. Aí aqui, ó. Eu sempre tive vontade de ter uma torneira assim. Eu acho muito chique. Tipo chuveirinho, né? Se quiser lavar a pia. É lavar alimentos. Ó, gente. Ela é assim. Aperta aqui. Aí você encaixa aqui, eu acho. E aqui tem torneira comum também. É só abrir aqui, ó. Que sai água por aqui. E quando você gira aqui, sai água por aqui. E pelo que eu tô vendo, tem água quente e água fria. Olha que linda. Nossa. Show. Ó, montei. Essa partezinha aqui encaixa aqui. Mas eu vou deixar a foto dela pra vocês verem aí como é que fica. É muito grande. Não tá nem cabendo na câmera pra mostrar. Ó, e aqui também vem as mangueirinhas, né, gente? Pra você ligar lá embaixo. Aí a mangueirinha azul é de água fria. A vermelha é de água quente. Ó. Aí aqui também. Isso aqui. O Edda vai instalar. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Você encaixa aqui pra poder encaixar na pia. Tá bom? Vou guardar bem certinho também. Porque aqui é o manual de instalação. Então, falar da temperatura da água, tem que ser de 5 a 70 graus. Pressão da água mínima de 5 metros e máxima de 3 mca. Acho que é... Mestre. Limpeza e conservação, que tem que usar uma tonela lim. E pra quem quer usar somente com água fria, tem que utilizar o T hidráulico rosqueado de meia polegada. Aí eu vou ter que comprar, então, esse T. Porque... Ah, minha casa não tem água quente, não. É só água fria mesmo. Eu vou usar as duas mangueiras pra ser a água da rua e a água da caixa. Entendeu, gente? Olha essa daqui, ó. Essa é do banheiro, da suíte. Acho que vai ficar muito linda, não é? Nossa, é um espetáculo. Ó, depois eu vou encomendar mais uma. Ah, duas cubas no banheiro. Aí vai ficar bem bonito, né, gente? Olha. Que lindeza. Mas eu vou gravar tudo pra vocês nos vlogs, tá, gente? Instalando, mostrando como que funciona. Aqui também, ó, a mangueirinha de instalação. E pelo que eu vi, também é de água fria e água quente. Que legal. Mas eu ouvi dizer que tem um aparelhinho que você coloca lá embaixo, que dá pra usar água quente. A cor dela é rose gold, né? Vai combinar com o azulejo. Vai ficar bem bacana, né? Porque a gente coloca aquele porcelanato calacata gold. Então vai ficar muito lindo no banheiro. Não vejo a hora de terminar pra começar a decorar, colocar essas coisas lindas, né? Vou deixar tudo aqui na descrição, tá, gente? O Instagram, o site da E-Casa Shop. Ó, pra você que tá reformando, tá construindo. Ou quer trocar as torteiras da sua casa, deixar mais chique, mais moderna. Vai lá na E-Casa Shop, que tem tudo que você precisa. A próxima caixa é da Mercamix 3D. A Mercamix é daquelas placas 3D de PVC, gente. A coisa mais linda que tem na minha sala. E eles mandaram pra gente repaginar o nosso quarto de casal. Vai ficar bem bacana. A gente quer fazer um painel pra colocar a TV. Vou mostrar pra vocês aqui as placas. Ó, gente. Então tem várias placas dessas, né? Pra gente montar lá no ambiente. Ela é esse modelo aqui, ó. Que graça. Vai ficar muito bonito. A gente quer fazer, como eu falei, tipo um painel pra colocar a TV. Vai ficar lindo. E aí tem aqui no canal, tá? Eu ensinando vocês a como aplicar essas placas aqui. Fica parecendo gesso, mas é bem mais fácil, bem mais rápido. Sem sujeira. Vou deixar aqui na descrição. Enxovaz e bitinga. Esse pacote com cunha boa. Muito boa. Vou abrir aqui o que eu vou usar pra vocês, gente. Ó. Ó, gente. É esse modelo aqui, ó. É um Corbedron Fuji, tá? Enxovaz e bitinga. Deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês. Sharp com toque de lã de carneiro. Manta de microfibra. É um Corbedron Sharp. É Queen 2,40 por 2,20. Vou mostrar aqui. Lindo, gente. Preto. Vai super combinar. Ó, depois eu vou montar uma cama posta bem linda, mas eu vou deixar um modelinho aqui, uma foto, pra vocês verem como é que fica. Que lindo! Aqui, ó. Muito bonito. Aqui, ó. Parece um veludo. Tá vendo? E aqui, é assim, você forra na cama, é daquela dobradinha pra dar aquele chave. Ó, e fica com aspecto de lãzinha de carneiro. E dá pra usar desse lado também, que é lindo. Eu gosto dessas coisas peludinhas, eu vou usar desse lado também, gente. Com as alufadas peludinhas. Fica tudo lindo, não fica? Ó, gente, muito linda. Aqui tá um lã de carneiro sintético, né? Bem parecido, bem fofinho. Parece a Memel quando tá peludinha. Gente, sintético, tá? Limitação, tudo de mentira, porque não pode tirar os perigos dos bichinhos, né? Dos carneirinhos pra fazer a recoberta. Então, ela é de 100% poliéster, tá bom, gente? Vou ler aqui, ó. Sabrina, olá. Esse ano a Enxovaz e Bitiga fará o lançamento de um produto que é da fabricação própria. Olha só que legal. O Cobredron Fuji. Ele é de um lado sharp, a sharp emita lã de carneiro. E o outro lado, manta microfibra. Eles são bem fofinhos e quentinhos, para a época mais fria do ano. É uma ótima opção. No momento, vamos ter as seguintes cores. Caputino, tabaco, avelã, preto, rosa e rosa. Então, não perca tempo. Adquira seu Cobredron, nosso site www.enxovazibitinga.com.br E lembra, gente, o cupom Casinha da Sabrina, com 7% de desconto, está disponível em todo o site, tá bom? Bom, aproveita. Falei tanto isso daqui no comercial, deixa eu mais ebitinga aqui. Até já decorei. A porta tempero, JH, esse recebido, Maria Barreto vai amar. Gente, esse recebido aqui é para minha avó. Minha mãe já tem um, eu tenho. Agora esse daqui é para minha avó. Ela sempre falava, acho tão lindo aquele porta tempero. E a Nathalia olhou para ela. Vocês estão perguntando muito da minha avó. Graças a Deus, está todo mundo bem. Meu avô, minha avó. Vou logo, logo lá entregar o presente para ela. E ela queria fazer surpresa, mas eu já mostrei aqui no recebido e ela não perde um vídeo. Ela já vai saber, né? Então eu vou lá levar para ela, vou gravar para vocês um vlog lá na casa dela. Ela está me chamando bastante também para ir lá ensinar ela a mexer na airfryer. E eu dei a airfryer para ela e ela disse que quer fazer frango, frango crocante, que tem receita da minha mãe. Ela falou que quer fazer na airfryer, só que ela não sabe ligar. Eu vou ensinar ela lá. Vocês já aproveitam e matam a saudade dela, tá? Gente, pota tempero JH, algo de paixão, super indico para vocês. Esse daqui é a edição do Dia das Mães, edição limitada. Então aproveita. Se você quer o pota tempero JH vermelhinho assim, aproveita, tá gente? Porque tem poucas unidades, estou falando sério. Então corre lá no site, tem cupom de desconto especial. E está um cupom muito bacana porque o site todo está com 10% de desconto, mais o meu cupom, você vai ganhar 20% de desconto. Então aproveita, tá? Ó gente, deixa eu mostrar de pertinho aqui. Ó, ele é vermelho, tá vendo? E assim a gente pensa, ai tintinha, uma pinturinha, né? No MDF. Não gente, ele é laqueado, tá vendo? De ótima qualidade. E vai ficar lindo na cozinha da avó porque a avó está colocando várias coisinhas vermelhas também. Vou compartilhar com vocês no amarelo dela novo. Tá linda a decoração de lá, ela vai ficar mandando foto no zap. Vem aqui pra você mostrar pras bonitas minhas decorações, vou mostrar tudo, tá bom gente? Vou lá na casa dela. Então esse daqui é o de 8 vidros, mas tem o de 15 vidros também, tá bom? Então aqui tem orégano, alecrim, sal, salsa, já vem com os temperos, coentro, hortelã, colorau e manjericão. Ele é muito lindo. Tá mostrando aí pra vocês? Ele é bem brilhoso, gente, laqueado. Coisa ótima, tá? E na compra do porta-temperro, as barraqueiras estão lá no portão fazendo barraco. Nem preciso de campainha, tá gente? Os cachorros já lá, de todo mundo que bate no portão. Até as pessoas que passam na rua. E tá com promoção também que na compra do porta-temperro, de 8 ou de 15 vidros, tá? Você ganha o porta-chaves ou porta-guardanapo. Esse daqui a Nath mandou pra mim, tá? Depois ela disse que vai mandar pra avó também. E aí eu vou colocar a chave, deixar na cozinha pra pendurar as chaves, gente. Principalmente as chaves da lavanderia, dos cômodos lá do fundo, né? Que é bom deixar ele perto da cozinha, perto do quintal. Mas você pode pendurar pano de prato também, fica bem bacana. Gente, olha só. Que lindeza. Ó, lindo, né? Então aproveita, tá bom, bonita? Super lindico pra vocês. Fico super feliz com o feedback. Tem dúvidas falando, Bina, eu comprei meu porta-temperro da JH, tô amando. Agora eu fico comprando os, o, o, pegando os temperinhos, rodando igual você. Só que, Bina, não veio o chimichurro no porta-temperro. Nath, faz aí um porta-temperro com o chimichurro que as bonitas amam, viu? O chimichurro, gente, eu coloco o que eu compro na Casa do Norte, tá? Não vem no porta-temperro, mas aí fica uma ideia bem bacana aí pra Natália. Vai tá tudo aqui na descrição, tá bom, gente? Gente, os contatos, porta-temperro do JH, Chavais e Bitinga, tudo aqui. Corre lá, entre e aproveita. Central Pet São Vicente. Central Pet é uma loja maravilhosa. Se você é da Baixada Santista, vale a pena você ir lá. Tem tudo que o seu animal de estimação precisa. Tudo, gente. Pet Shop, clínica veterinária, mercado de cachorro, vende ração. Tudo, gente. Shampoo é um mercadão dos cachorros. Tem essa caminha aqui que as bonitas receberam, né? As minhas bonecas. Essa caminha aqui é específica pra paçoca. Só que a paçoca, cada dia que passa, não é mais a paçoquinha. Tá vendo? Um paçocão. Então, logo, logo, vai ficar pequena pra ela. Mas não tem problema, né? A gente tem mais dois cachorros aqui. A pituca amou. Então, ela vai ficar pra pituca. Ela é ótima, gente, ó. Ela é de plástico, tá? Tem a almofadinha aqui, ó. Você tira pra lavar. Gosto muito também que você pode deixar em áreas molhadas, tá? Não tem perigo de molhar a caminha do seu cachorro. Eu acho bem bacana. Ó, gente. Tem de outras cores lá também e de vários tamanhos. Então, esses foram os recebidos do mês de março. A gente já tá em abril. Mas é porque tá uma correria. Como vocês sabem, a gente tá em reforma, né? Então, sempre tem que ficar aqui. Porque sempre tá chegando material. Tem que ficar esperando. E também eu não tô saindo muito, né? Por causa de tudo que tá acontecendo. Antigamente, eu ia duas vezes na semana no correio. Agora, eu só tô indo uma vez. Então, hoje, fui lá pegar mais coisa pra poder gravar o vídeo pra vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Comenta aqui qual recebido você achou mais top. Eu sei que eu falo isso, né? Deus abençoe a todas as empresas pelo carinho, pela confiança. Amei todos esses recebidos. Cada um desses recebidos tem um toque especial pra decorar minha casa, tá, gente? Sou muito feliz em ter vocês pertinho de mim também. Porque se não fosse vocês... Eu sempre falo isso e nunca vou deixar de falar, gente. Se não fosse vocês que estão dando like, assistindo, compartilhando, chamando as amigas, amiga das amigas, todo mundo, as empresas não me notaria, tá, gente? Então, vocês fazem parte de tudo isso. Eu sou muito grata. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau. Hoje eu tô faladeira.